Elíptico Kiko 5222 Este modelo é essencial para ter em casa. Ele vai ajudar a fazer os exercícios do seu dia a dia. É um excelente equipamento que movimenta todo o corpo sem causar impacto nas articulações. Possui um excelente design e um incrível sistema de regulagem magnético com até 8 níveis de tensão. Sua excelente estrutura de aço carbono suporta até 100 kg. Possui pintura eletrostática e pés com rodas para auxiliar na sua locomoção. No seu painel fácil de operar, traz informações de tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro e pulso. Com o Elíptico 5222 moderno e prático, você vai ter mais qualidade de vida e saúde. Kiko. Há 20 anos vendendo saúde. Há 20 anos vendendo saúde. Tchau. Legenda Adriana Zanotto